E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muitos de vocês estão preocupados com o meu bem-estar psicológico e mental. Então, eu vou gravar esse vídeo em homenagem a vocês para provar que eu estou bem. E tudo na vida é um equilíbrio, né? Como já dizia meu tio com labirintite. Então, vamos assistir esse compilado de mais de uma hora de vídeos muito alegres. Com certeza vamos dar muitas risadas por aqui. Então, já se inscreva no canal, deixa o like. E se não quiser também, tudo bem. Foda-se. Vamos lá. Da Play. E eu vou fazer comentários. E talvez alguns com sotaque paulista. Por que foda-se, né, meu? Quem que é esse cara aí? Com certeza não é o Rubinho, né? Porque está muito rápido. Piada 2004. Se inscrevam no canal Fail Army, porque eles estão precisando de inscritos. Isso é aquela bomba de coca com mentos, né, meu? Isso é o tipo de coisa que aconteceria comigo. Goleirão de óculos. Rapaz. Nossa, esse aí se cagou tudo, né, meu? Esse aí caiu de boca na bosta do cara anterior, mano. Espírito esportivo. Muito bem. Nossa, esse cara aí foi quase... De americanas. Esse aí está indo para a China. O que aconteceu? Testando a base da Virgínia, moça. Caraca, velho. Suquinho de beterraba. Eu não julgo, não, porque... Também faria o mesmo que essa moça aí. O cara está, né? Não é assim que fuma, né, rapaz? Revolta dos Crustáceos. Eu dirigindo aí. Muito engraçado. Caraca, eu vou até dar pausa aqui, mano. Estou com PTSD daquele vídeo que vocês sabem, né? Lembrou bastante. Tem uma página do Twitter também, acho que é Pneus Atacando Pessoas. É um vídeo que se encaixaria muito bem, né? Mas eu acho que o final foi um pouco mais feliz do que aquele... Que ave engraçada. O cara Yoku Ono está doidaça. Colegas de trabalho, mano. Um playboy se fudeu. Os vídeos estão rápidos, né? Não estou... Meu cérebro não consegue acompanhar, não. Coitadinho do... Rapaz ali, senhorzinho. Aí tinha que focar, né? Na estrada, né, moça? Nossa senhora. O bicho veio rapidasso. Essa criança já desistiu há muito tempo da vida. Esse carro parece que está com aquele... Aquela franjinha da... Daquelas meninas, sabe? Que as meninas... Você sabe o que eu estou falando? Que as meninas meio doidinhas que gostam de... Vampiro e essas coisas. Acidentes. São muito engraçados. O freio de mão é uma função importante. Aquela banda alemã, né? Hamstein. É, rapaz. Cara, isso é um fogão ou é um micro-ondas? Cara, tem que ter BR no meio, né? Senão não é uma compilação de comédia. Não, rapaz. Faltou atenção aí, né? Nossa, moça. Faltou atenção em dobro pra você. Que que é isso? Ovo mexido que estava bebendo a mulher? Não, isso aí foi sacanagem o que o cara fez. Chegou o seu destino. Ficar de ladinho. Nossa, que porrada que a menina tomou. Esse achou que estava indo mergulhar. Porra. Estragou o churrasco dos parça do Neymar, mano. Que isso? Dá um tirambaço de água, menina. Que isso, vai. O cara virou o personagem do Simpsons, mano. O cara achou que estava com um submarino, era... Eu já imaginei que aconteceria isso. Uma barata aquática, mano. É. O rato suicida, meu. Moço. O seu carro está com a porta aberta. Jayden has one dollar bill, one quarter and two pennies. How much money does he have? Jayden broke. Pessoal, eu tive que parar de ver o vídeo anterior porque estava uma merda e não sei porque eu estava imitando o vinheteiro. Só vamos colocar um vídeo aqui porque costuma me pegar. gargalhada contagiosa. Eu vou tentar ver se melhora aqui o nível do... da comicidade deste vídeo que eu estou gravando. Né? Então vamos dar play aqui. Coitado, mano. Então, façam o que quiser entrar dito Bruno Carvalho aos elementos da claque dias depois, como sabemos, houve um fatídico ataque à academia de Altexerro com várias... ... ... ... ... ... ... Oh meu Deus! Essas risadas de chaleira são as melhores, cara. Não vai salvar você! Be juicy, Will! Vamos! 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 Hálelo! Hálelo! Dále garrote! Nossa, neve pra caralho, mano! O cara já começou a... A risada de chaleira! Eu não consigo! Mas eu só não consigo parar de me enxergar nesta parte. Mano, ele está no seu rosto? Mano... Mano... Mano, por que ele... Olha isso! Olha o seu rosto! Você sabe o que? F*** isso! Ei, olha isso! Mano, olha o seu rosto! Ok! Faria o mesmo! Olha isso! Só que esse negócio de chantilly é muito caro! Nunca na minha vida eu comprei! Porque é mais de vinte conto! Não! 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 Vamos falar isso! Vamos lá! Vamos! O que isso cara? E é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido um pouco. Eu me diverti. Muito bom vídeo. Não sou o cara que fica dando gargalhada de tudo, não. Mas eu rio por dentro. Não sei se faz sentido. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado pela presença de todos. Até o próximo vídeo. Até mais.